Bom dia, profissionais de enfermagem. O meu nome é Joyce Portugal, sou técnica em enfermagem e enfermeira. E estou aqui nesse momento para explicar um pouco mais para vocês como que funciona internamente o Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins. Eu trabalhei por muitos anos no Hospital Infantil de Palmas, fiz minha graduação com muita dificuldade, trabalho no Hemocentro, sou mãe, tenho dois filhos, atualmente estou lecionando em uma universidade em Palmas. E nós do Conselho Regional de Enfermagem, qualquer um do Conselho, recebemos auxílios e representações. Não é salário, porque esse é um cargo honorífico. É uma forma de restituir os gastos que nós temos. Gastos esses com combustível, com alimentação, com as nossas horas de trabalho. Porque nós temos uma hora de trabalho ali dentro do Conselho Regional de Enfermagem. Não é só uma hora. Nós passamos manhãs, tarde, dia todo. Representamos o Conselho Regional de Enfermagem durante a noite também, em quaisquer instituições, em quaisquer locais que solicitem a presença do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins. A qualquer hora, um conselheiro estará presente. Então, é uma forma de restituir a hora, o trabalho desenvolvido por um profissional de enfermagem que está ali dentro te representando. E essa representação será paga para qualquer conselheiro, seja dessa chapa, seja da outra chapa. Qualquer pessoa, qualquer profissional de enfermagem que entrar, terá direito a receber esse auxílio e representação, desde que desenvolva um trabalho para a enfermagem e para a sociedade. Obrigada, gente.